Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Graça vai se insinuar para Caio fazendo ele ficar com tesão. A mulher vai fazer de tudo para acontecer a briga, mais brigas entre a família e vai fazer de tudo para Caio e Daniel se afastar de vez dizendo para Daniel que Caio te abusou. A mulher vai fazer de tudo para acontecer a família e a família e a família e a família e a família.